Oi gente linda, cheguei aqui na Utilicasa de Rocha Miranda e olha, temos muitas promoções aqui. Se você gosta do conteúdo já vai deixando aí o like e vamos ver as promoções de hoje. Ainda estamos no mês de aniversário da Utilicasa, então você pode comporrer 10 mil em vale-compra. Vamos lá. O Natal também já chegou aqui na Utilicada de Arachandrão, né? Muitas árvores. Essa é a hora de vocês fazerem as comparações de preço. Já tem vídeo de Natal em várias lojas para você ver que está mais próximo a você e fazer suas contas. Muitos enfeites por aqui. Saia para a árvore a partir de R$14,99. Tem outras opções aqui. A capra para a garrafa de vinho também R$14,99. Diversos enfeites em MDF R$24,99, R$34,99. Olha essa de Irlanda, que linda! Os festões a partir de R$3,99. R$15,99, 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 R$15,99. Além dos itens natalinos, tem também muita coisa para decoração. Olha essa família, linda! Olha esse vaso, que diferente! Música 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 Essa manteigueira tá um charme, né? Acrílico com notas. I've been hanging marbles in the tree, and I've left my house with Christmas lights, so you should come back home to me, and when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love, we'll be singing all the melodies until the sun comes up. I'm going to buy those carols, R$19,99, e tem esse jogo de cama, R$39,99. O suporte é muito uso, R$24,00. Esse kit vem a lixeira e o porta-detergente está hoje, R$19,99. Ralador R$29,99, tem os escorredores R$24,99. Pode até aparecer aqui nos vídeos que estão sendo mostradas as mesmas coisas, né? Mas é a opção que você tem de comprar os preços em lojas diferentes e também ver a mais próxima de você. Vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do que a gente viu aqui, algumas coisas de utilidades domésticas e também de detalhes. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!